Produtores rurais de São Gotardo e de cidades próximas no Alto Paranaíba comemoram a conquista do selo de origem e qualidade para a produção local de alho, batata, cebola e abacate. A certificação concedida pelo SEBRAE traz vantagens tanto para os produtores como para os consumidores que conseguem identificar com facilidade a origem e a qualidade dos produtos. O solo, clima, relevo e alta tecnologia são os fatores que contribuíram para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial aprovar a indicação geográfica para a região de São Gotardo. A indicação de procedência, que é uma espécie de indicação geográfica, tem a ver com a reputação com que a região ficou famosa. Então, no caso, por exemplo, da região de São Gotardo, ela é uma indicação de procedência porque ela comprovou que ela ficou famosa, essa região, pela produção de hortifrutis. A denominação de origem já necessita de algo a mais, não tem a ver com a reputação ou a fama que a região teve. Tem a ver com o meio geográfico, então tem que ter características especiais no meio geográfico, aquela região tem que ter características de solo ou de relevo ou de clima que influenciam na produção daquele determinado produto ou na prestação de determinado serviço. A região destaca-se no cultivo de abacate, alho, café e cenoura. Só a produção de cenoura gira em torno de 15 milhões ao ano, ocupando uma área superior a 300 hectares. O reconhecimento é visto como promissor para os produtores da região. Nós somos muito conhecidos no Brasil todo como produtores de hortifrutis de muita qualidade, com bastante regularidade. Porém, esse selo vem para formalizar mesmo esse reconhecimento. E nós estamos bastante contentes e vemos que no futuro próximo a gente pode estar capitalizando em cima dessa conquista nossa. Um produto que ele é produzido pelo IG e que usa o selo adequadamente é um produto diferenciado junto ao mercado. Primeiro, porque há um controle na produção, esse produto ele é garantido, ele segue um padrão de qualidade reconhecido, que está dentro desse caderno de especificações técnicas e é com certeza um produto de qualidade diferenciada. E essa qualidade diferenciada e essa reputação que a região tem poderá também gerar uma agregação de valor no produto para o produtor. Um projeto que coloca a região como destaque no estado. Nós temos lá hoje a maior produção de alho do estado de Minas Gerais, uma área de plantio de alho maior que mil hectares. Nós hoje produzimos 84% do alho consumido em Minas Gerais é produzido naquela região. Nós temos produção de abacate, produção de batata, produção de cenoura, produção de repolho. E o interessante, com uma alta qualidade, com a tecnologia de ponta, com a agricultura de precisão, com irrigação. Então, essa indicação geográfica vem, principalmente para esses 400 produtores que vão ser beneficiados, trazer um selo não só de qualidade, mas também um selo que vai coibir fraudes de outros produtos que possam estar sendo comercializados, vindo de fora do estado e que não tem essa indicação, não tem essa qualidade. Para Minas Gerais isso é importantíssimo. O setor gera naquela região mais de 3 mil empregos diretos e indiretos. Nós temos uma cadeia produtiva forte, um agronegócio que gera renda, que gera emprego.